Aí, você já acordou perguntando, será que vale a pena correr lutar pelos sonhos em meio a tanto problema? A dura realidade contra nossos ideais e uma voz te dizendo, desiste logo rapaz, eu prefiro acreditar que Deus é mais. Glória somente a Deus, honra pra quem tem honra, respeito a gente conquista, não se ganha nem se compra, mas pra quem trouxe era paz, amor pra quem for amar, mas se preferem a guerra, eu não vou me acovardar, não prego religião, abomino preconceito, tenho opinião própria, o que for bom eu aceito, tenho em Jesus o exemplo de fé e determinação, renunciou sua vida pra salvar seus irmãos. Ele não fraquejou, nem diante da dor, acreditava na força e no poder do amor, humilhado por muitos, traído até pelos seus, mesmo assim ficou firme, provou ser filho de Deus, falando eu sei não é fácil, pois Jesus Cristo é perfeito, mesmo assim não desisto, conheço os meus defeitos, um dia de cada vez, é desse jeito que eu vivo, eu sei que não ando só, Deus guia o meu caminho. Temas pois sou contigo, malandro eu sou teu Deus, e até na escuridão eu guio os passos teus, guerreiro ergue a cabeça, segue na caminhada, cê tá ligado que é nóis, não te abandono por nada. Temas pois sou contigo, malandro eu sou teu Deus, e até na escuridão eu guio os passos teus, guerreiro ergue a cabeça, segue na caminhada, cê tá ligado que é nóis, não te abandono por nada. Caiu mil ao teu lado, dez mil a tua direita, tu não serás atingido, a mão de Deus é perfeita, até nas horas mais louca, parece tudo perdido, o mundo cai e nem volta, quase tudo destruído. Em você não acredita, acabando a esperança, creia que Deus é contigo, ele é quem te levanta, você então me pergunta, do que é que eu tô falando, se não é religião, porque eu não sou nenhum santo. Eu tô falando de fé, cada um com a sua, seja o negro ou o branco, a dama ou a prostituta, todos somos iguais, todos temos deveres, que atire a primeira pedra, agora quem for perfeito. Não existe ninguém, e quem podia atirar, Jesus Cristo deu o exemplo, nos ensinou a perdoar, o suco é feita do louco, só quem vive entende, não tá nas enciclopédias, não se compra, não se vende, Deus não tá numa cor, ou numa religião, mas em nossas consciências, em cada coração. E até na escuridão eu guio os passos teus, guerreiro ergue a cabeça, segue na caminhada, cê tá ligado que é nóis, não te abandono por nada. E até na escuridão eu guio os passos teus, guerreiro ergue a cabeça, segue na caminhada, cê tá ligado que é nóis, não te abandono por nada. E até na escuridão eu guio os passos teus, guerreiro ergue a cabeça, segue na caminhada, cê tá ligado que é nóis, não te abandono por nada. E até na escuridão eu guio os passos teus, guerreiro ergue a cabeça, cê tá ligado que é nóis, não te abandono por nada. E até na escuridão eu guio os passos teus, guerreiro ergue a cabeça, cê tá ligado que é nóis, não te abandono por nada.